1, 2, 3, 1 Mulher é um bicho muito louco mesmo, né, Moreniz? Quando tem cabelo curto, quer ter cabelo grande Quando tem cabelo grande, quer ter cabelo curto E ninguém melhor do que eu pra falar E ninguém melhor do que eu, Moreniz, pra comentar esse assunto com vocês aqui no YouTube Porque eu sou outra mulher louca Se você tá me assistindo pela primeira vez, saiba que eu sou tão louca quanto tu, mulher Porque eu também quis saber, quis entender quais eram as vantagens de deixar o meu cabelo curto E também quais eram as vantagens e desvantagens de deixar o meu cabelo bem grande Eu já cortei meu cabelo na bunda 3 vezes Tem um limite? Eu acabei de cortar ele de novo, faz uma semana que eu cortei meu cabelo Então se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui em cima de eu cortando meu cabelo, tá bom? Vale muito a pena assistir E o que é que acontece, Moreniz? Hoje eu vim aqui tirar a dúvida pra vocês Quais são as vantagens e desvantagens de ter o cabelo longo e o cabelo curto Então vai ser um longo versus curto aqui, muito bacana pra vocês verem Começando o nosso dia na hora de acordar A parte de acordar eu acho que é uma das piores quando a gente tem o cabelo longo O meu cabelo é quimicamente tratado, eu tenho o cabelo cacheado Então eu faço química pra deixar ele liso E a hora de dormir, pra mim, era sempre a pior Porque eu sempre deitava e tinha que arrumar o cabelo todo certinho O cabelo grande, gente, no travesseiro todo certinho Porque se não, no outro dia eu acordava com o cabelo, gente Todo amassado, e não só todo amassado De ele ficar cacheado, ondulado, essas coisas Não, 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 ele ficava amassado das pontas ficarem todas embaraçadas E todas presas em alguma parte da cama E isso é fato verídico O cabelo sempre amassa quando ele tá comprido Porque a gente se mexe durante a noite Então eu acordo daquele cabelo todo amassado, todo estragado Por conta dos nossos sambinhas enquanto a gente tá dormindo Com o cabelo curto já não acontece isso Do jeito que eu deito, o cabelo continua lá intacto Então eu acordo e o cabelo tá sempre bonito Ó, eu acordei com o meu cabelo hoje, ele está lindíssimo, tá vendo? Não preciso fazer nada Não preciso retocar a chapinha Não preciso retocar o babyliss Diferente do cabelo comprido Quando tem que acordar, fazer alguma coisa Preciso retocar tudo de novo Então o cabelo curto, ponto positivo nesse sentido Na hora de secar o nosso cabelo É sempre um parto, né? Moranhas de cabelo longo, vocês sabem disso Parece uma coisa tão simples, não é mesmo? Mas não, gente Eu calculei certinho o tempo que eu demorava com o meu cabelo longo Pra secar ele com o secador E agora, quanto tempo eu estou demorando com o meu cabelo nesse comprimento mais curto Olhem a diferença Então é uma economia no nosso bolso Porque gasta luz E de tempo também Então acorda de manhã, que nem eu fiz hoje Acordei de manhã, tive que fazer alguma coisa Seca muito mais rápido o cabelo É só secar, tomar banho, papapá, tá pronta Cabelo longo não Você precisa de um tempo Precisa se programar, entendeu? Pra fazer um evento, né? Porque secar cabelo grande é um evento E a gente sabe Agora é na hora de fazer chapinha e babyliss Sempre quando eu ia fazer chapinha e babyliss no meu cabelo longo Eu demorava duas horas Pois é De duas a três horas Dependendo do comprimento E dependendo de como ele estava também Porque eu tinha o dia que a raiz estava bem alta Bem cheia Então demorava mais pra secar Mais pra fazer babyliss Mais pra fazer chapinha E pra arrumar o meu cabelo Deste comprimento aqui É muito mais fácil Inclusive até gravei pra vocês a finalização dele Quem não assistiu Vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem Tá bom? Pra vocês verem como que deixa ele Deixinho E com o cabelo mais curto A chapinha e o babyliss Ficam muito mais rápido Assim Absurdamente mais rápido, gente Agora entrando na parte de economia De cremes Shampoo E afins Gente, no shampoo Eu não notei diferença nenhuma Tanto que o cabelo longo Quanto que o cabelo curto Não notei que tem diferença no shampoo Mesmo porque Eu não passo shampoo No resto No comprimento do cabelo Eu passo só na raiz Aqui no couro cabeludo mesmo Então continua sendo o mesmo Porque eu não raspo a cabeça Isso é muito mito Quando as pessoas falam Que você usa menos shampoo Quando corta o cabelo Não vi diferença nenhuma O que eu vi diferença sim Na economia Foram nos meus cremes Máscaras Consequentemente Quando a gente tá com Um comprimento menor do cabelo A gente usa menos, né? Então Antes eu usava Tipo duas ampolinhas Daquela da Pantene Pra vocês entenderem Mais ou menos A proporção E agora eu tô usando uma E quase uma e meia Porque ainda sobra Bastante produto Dentro da ampolinha Então antes eu usava Tipo Praticamente 30ml de produto Pra fazer todo o cabelo E agora eu tô usando Menos de 15ml Pra fazer o meu cabelo todo Ponto positivo Do cabelo longo Se você gosta Ele chama muito atenção Então assim É um cabelo que chama Bastante atenção Pra todo lugar que você for Vão te olhar Vão ver que você tá ali Porque muita gente gosta O brasileiro, né? Na verdade gosta De cabelo comprido Então é uma coisa Que tá aqui Meio que embutida Na nossa cultura O pessoal gosta Então chama mais atenção O cabelo curto Não chama tanta atenção Assim Houve uma diferença Absurda, gente Eu era mais nova Então acho que Quando eu cortei Parecia que eu tava Mais nova ainda Então eu percebi Que não tava chamando Tanta atenção Gente, uma das coisas Que eu mais detesto Essa parte do cabelo longo Foi uma das assim Que eu decidi cortar O meu cabelo Por quê? Porque eu prendi o cabelo Em absolutamente tudo Quando o cabelo tá grande Gente, você prende em tudo Meninas sabem disso, né? Prende em tudo Na bolsa No zíper Na blusa Na mochila No ônibus Na porta No carro É horrível E agora com o cabelo mais curto Ele ainda prende em alguns lugares Porque ele não tá num comprimento Tipo Aqui, sabe? Se ele tivesse num comprimento Que não prendesse nos lugares Ok Ele diminuiu? Diminuiu Mas continua prendendo em bolsa Nessas coisas Então se você for cortar o cabelo Desse comprimento aqui Pra se safar disso Saiba que você não vai se safar de nada Outro ponto negativo Do cabelo longo É com o namorado Porque assim, gente Eu, entendeu? Meu namorado não é uma pessoa normal Não é um namorado normal Digamos assim O Lucas vale por três namoradas Então é muito difícil Era muito difícil manter O meu cabelo sempre bonito Com as pontas sempre bonitas Porque o Lucas destruía o meu cabelo Entendeu? Ficou com umas falhas bem grandes Nas pontas Por conta disso também Toda hora ele colocava o cotovelo Colocava o braço Deitava de qualquer jeito Me abraçaram Não sei o que Então meu cabelo começou a quebrar Demais E agora com o animais curto Já não acontece isso Porque não tem mais onde ele prender o braço Né, gente? Porque na hora que eu deito no travesseiro O cabelo já tá mais curtinho Tá mais grudado aqui no meu corpo Então não tem como ele ficar prendendo o cotovelo O braço Nem nada do tipo Na questão de penteados O cabelo grande realmente Tem muito mais penteados legais Muito mais coisas legais Pra fazer no cabelo Porque consequentemente Você tem mais cabelo pra fazer Então se você fizer uma trança Você joga assim Tipo o cabelo pro lado Faz uma trança legal Fica super lindo Agora quando tem o cabelo Um pouquinho mais curto Pra fazer uma trança Só pra prender Até pra fazer um coque Às vezes você não consegue Eu quando cortei a primeira vez Não conseguia, gente Fazer nada com o cabelo Só conseguia ficar com ele solto Porque eu cortei ele bem curto Então eu pegava assim pra prender Não prendia, tá? O meu cabelo não chegava Até aqui a xuxinha E fazer coque Piorou Também não conseguia fazer Só aquelas tranças mais boxeadoras Que são bem grudadinhas Assim na cabeça Moranes, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tentei ficar aqui pra vocês Todos os pontos Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Não deixe de compartilhar E fico por aqui Beijo Até o próximo vídeo Fui aí Tchau